Vamos começar Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante E que eu já vinha sempre do exemplo desse assunto Enfim, vocês já estão um pouco acostumados com ele E eu acredito que a vivência de vocês também vai conseguir dizer muito sobre ele Que é basicamente o seguinte Hoje a gente vai falar sobre... Todo mundo está vendo? Violência contra a mulher Sim, sim, sim Finalmente a gente vai falar sobre esse tema Vamos discutir um pouquinho quais as problemáticas em relação a ele Ok? Primeira coisa que eu quero saber de vocês Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui Primeira coisa que eu quero saber de vocês Por que essa violência acontece? Pensem na vivência de vocês Vocês como cidadãos O que vocês acham? Por que isso acontece? Com foco nas mulheres, em específico Que as mulheres são fracas? Um ponto Sim O que mais? Pela estrutura... Perdão Eu ia falar que muitos homens estão voltados muito no passado Eu pensar tanto de falar que a mulher tem que submeter a ele Baixar a cabeça Acho que tem a ver com isso Pode estar errada Boa, viu, Mara? Fala aí, João Eu acho que vem muito também da estrutura patriarcal Que não só o Brasil, como vários outros países se encontram E aí vamos pensar A gente ouve muito isso, né? Ah, sistema patriarcal, patriarcado O que é esse patriarcado? Será que a gente consegue explicar? Está todo mundo ciente do que é isso? Está todo mundo, provavelmente Eu acho que é uma sociedade que coloca o homem como a base, né? Da família, né? Como se ele fosse, digamos Como se ele estivesse em primeiro lugar do que a mulher Exato Isso aí Então, a gente tem dentro da nossa sociedade O João até tinha comentado também Obrigada, Terezinha É exatamente isso É esse sistema É essa construção De uma imagem inferior da mulher Perante o homem Então, a figura masculina Ele é o patriarca Ele é aquele que vai comandar Aquele que vai prover Enquanto a mulher É a que está abaixo É a que está sendo Submetida A essas vontades Dessa figura masculina Né? E isso independente de qualquer coisa Então, a função da mulher aí É basicamente o quê? O que a gente conhece aí? Pensando em função social da mulher O que a gente vê? Qual deveria ser a nossa função Segundo essa sociedade? Passar, cuidar de criança Lavar, cuidar da casa Passar, ter filhos Pior do que isso Pior do que isso É ter que obedecer Ao que o outro acha que é o certo Ao que o outro acha que é o certo Se você não aceitar O que ele pensa O que ele manda Você apanha Ou é julgada E esse apanhar Ele não é só físico Né? Ele é um apanhar Também um pouco psicológico Um pouco moral Um pouco Sai um pouco dessa esfera Só do físico Embora Essa coisa física Prevaleça A gente vai ver alguns dados Sobre isso também Então A grande causa Da violência contra a mulher É exatamente tudo isso Que vocês falaram É essa grande Necessidade De inferiorizar O ser Do sexo feminino Que foi construído Socialmente Desde muito tempo Tipo assim Na Roma antiga Já existia um esquema Como esse Né? Então a mulher Ela não tinha nenhum tipo De direito Ela era Aquela pessoa Que estava designada A cuidar dos filhos A estar em casa Enquanto o homem Era aquele Que ia para a guerra Aquele que ia para as batalhas Aquele que provia Dentro desse lar Então isso já é uma estrutura A gente diz que é uma estrutura Exatamente por isso Porque perdura Durante os anos E aí basicamente A sociedade É voltada Para essa figura E aí a gente pensa Nossa Mas por que Que os homens Têm tanto É Por que Que tem Essa violência Só cresce A todo momento Basicamente Por isso E porque também A Vilmara Também tinha colocado No início Que ela disse Que as mulheres Segundo Essa sociedade Seriam mulheres fracas Não é isso? O que vocês acham Como é que a maioria Das mulheres Recebe Esse tipo De informação Elas aceitam Elas não aceitam Como é que vocês veem Na vida de vocês? Professora Algumas Algumas aceitam E outras Não, né? Mas se aceitam Por que Que aceitam? Elas gostam? Não Por causa Tem medo De Desmeaças Ameaças Quer dizer Eu acho que foi Uma coisa muito construída Tipo A pessoa cresceu Acreditando que aquilo ali Era normal Sabe? E pensa nos exemplos Que a gente tem Quais são os exemplos Que a gente tem Dentro da nossa família A gente consegue perceber Alguma dessas reproduções Desse cenário A Anny falou aqui Isso Muito bom Pelo fato da justiça Não ser tão eficaz Muito justo Exatamente E o João também falou outra coisa Dependência econômica Pensem aí em exemplos Dentro da Da vivência de vocês Da família de vocês Qual que é a grande Por que que essas mulheres Têm tanto medo De denunciar Ou de Pedir ajuda Ou de Se separarem Por que Porque Cada segundo Umas são mortas Por denunciar E acaba Mortas Outras Acaba fazendo alguma coisa Contra a família Algumas ameaças Algumas ameaças Em relação A família E algumas Não tem forças Tem medo Para denunciar Mas existe também Toda uma questão Psicológica Envolvida Nisso Porque Antes da violência Realmente De agressão Física O agressor Geralmente Ele tenta Colocar na mulher Uma imagem Passar para ela Uma imagem De que ela é mais fraca Do que ele Entendeu Porque ele vai Construindo uma imagem De que ele é mais forte Do que ela De que ela Não se Digamos assim De que Ela é inferior a ele Entendeu Na verdade Ela não é Mas ele Constrói isso Na cabeça Da mulher De uma certa forma Entendeu Exato Oralmente Antes da Da violência Física O homem Tenta rebaixar A mulher Para que ela Diminua E se iguale A ele Isso Exato Então Dá uma violência Também muito verbal Psicológica Igual a Anny Falou Ótimo Exatamente isso E também A Thaís Colocou aqui Que até quando As mulheres Denunciam E são atendidas Por policiais Homens São ditas Como mentirosas Ou loucas Então Existe também Uma falha A gente já está chegando Até na nossa Argumentação De fato Existe uma falha Também Desse poder Dessa autoridade Que lida com esses casos Isso é muito complicado E Os homens fazem isso Terezinha Mas inclusive A nossa própria sociedade Faz isso também A gente está Até um pouco cansado De ouvir isso Mas é a realidade Então o tempo inteiro A gente está sendo colocado Em situações Ou cenários Estão sendo passados Para a gente Em que a mulher É realmente Essa pessoa indefesa Essa pessoa fraca Essa pessoa que Se submete Isso desde os contos De fadas Até a nossa realidade De fato No conto de fada A mulher está lá De alguma forma Adormecida Ou morta E aí chega um homem Para salvá-la Então Pode falar Uma coisa que Eu vi Num filme De desenho animado Foi É o Detona Ralph Que tem uma cena Que se reúne Todas as princesas E entra A Vanello Que é a princesa Do Detona Ralph E elas começam A fazer várias Perguntas Para ela Porque elas estão Desconfiando Se ela realmente É uma princesa E uma das perguntas Que é a última A Rapunzel Pergunta para ela As pessoas Acham que a sua vida Só melhorou E você só conseguiu vencer Porque um homem Grande e forte Apareceu E aí ela fala Sim Aí todas as princesas Diz Então ela é uma princesa Porque todas ali São consideradas Princesas Porque um homem Grande e forte Apareceu Para salvar elas Então assim É um filme infantil Muito Porque Eu acho que Ele atingiu Um público Onde isso não é discutível Porque a gente Acho que não deve Discutir isso Com uma criança Desde cedo Sobre Essa questão De gênero E outras questões também E eu acho que Essa parte do filme É melhor Para mim E a gente já consegue A gente já chega Num ponto Que a gente já consegue Criticar isso A gente já consegue Olhar para isso Com outros olhos E isso que é muito importante Faz parte do processo Então o que a gente Precisa fazer também É disseminar esse olhar Para que as outras pessoas Também consigam tê-lo Né? E aí é o seguinte Eu coloquei No nosso grupo Para chamar vocês Para a nossa aula Um curta Que a gente vai ver Um trechinho agora Um trailer na verdade Que se chama Deixa eu passar aqui No devagar Depressa dos tempos É um curta Que foi feito Por uma cineasta brasileira Chamada Elisa Capay E que falava Basicamente Sobre as mudanças Que aconteceram Na cidade Na primeira cidade Que foi instaurado Né? O Bolsa Família E como isso Deu uma guinada Nessa independência Das mulheres Só que Além disso Ela encontrou Dentro dessa realidade Uma série De histórias Relacionadas a machismo E violência de gênero Então a gente vai ver Um trechinho dele agora E eu quero que vocês Prestem atenção Nas falas Dessas mulheres Ok? Vamos lá Que essa mulher Tá? Que essa mulher Que essa mulher Tá? Para lá Aí Para mim Temos Que mulher Porque o homem A mulher É inferior ao homem Porque o homem É o gigante Da mulher Tem muitas coisas que são boas, mas tem outras coisas que não é muito boas, não. Vou pegar um marido bom para me dar valor, motivador. Peguei um louco. Eu não quero seguir a carreira do Fraternho. Estudou e foi trabalhar e ser filho. Eu quero fazer diferente. Eu quero ter um futuro. Pra mim, chegar na frente e me orgulhar. Não vou casar, você é solteira. Por quê? Quer sim? Ela não vai querer ter filho. Não. Por quê? Vocês conseguiram ouvir? Estou muito baixinho. Professora, parece que está travando, sei lá. Está travando? Está travando muito. Eu vou pôr de novo então, tá? É. Provavelmente a internet. Vou gravar de novo, vocês avisam. Quer ser mulher? É o filho que está com a mulher. É o filho que está com a mulher. Está parada aí. Para mim, Jô. É mulher, mulher. Por quê? Porque o homem, a mulher é inferior ao homem. Porque o homem é o gigante da mulher. Tem muitas coisas que é bom, mas tem outras coisas que a gente está muito... Não é muito boa, não. Está travando, né, gente? Depois eu vou colocar para vocês assistirem e eu vou falar um pouquinho o que elas colocaram. Um delay, né? Deve estar meio atrasado. Mas, enfim, basicamente, o que a gente tinha nesse documentário, né, nesse pequeno trailer, eram algumas falas de algumas mulheres dentro dessa cidade e que elas não sabiam definir muito bem o que era ser mulher, o que era ser mãe. Enfim, o que elas queriam para a vida. E aí, o que é engraçado é que quando tem a fala das crianças, elas colocam que não querem ter filhos, que não querem se casar, tem uma que fala que nunca quer se casar. Deixa eu ver. E aí já um contraste em relação a essas gerações, né? E aí tem a fala de um homem também, que provavelmente é um pai de família e que ele diz o seguinte, né, que o homem, ele é o gigante da mulher. Então, pensa que na situação que a gente tem entre gerações, né, o que que mudou? O que que possibilitou essa mudança de pensar numa independência? O que que faz essas meninas dizerem que, ah, não quer ter filho, não quer casar? O que que possibilitou isso? Ver o sofrimento, né, da mãe e não querer passar por mesma situação. Sim. Eu acho que elas têm uma informação também que as outras não tiveram, né? Que as mães não tiveram, né? Isso, exatamente. E aí também uma coisa que é importante aí é a gente pensar no objetivo desse curta, né? Que seria mostrar como a implementação do Bolsa Família também influenciou nisso. Então, a gente teve um programa de governo que atingiu esse público e que garantiu também um pouco de esperança, um pouco de vontade de fazer diferente. E aí essas crianças agora também, por conta de informação e também pela experiência das mães, já têm uma visão um pouco diferente e querem algo diferente para o futuro delas, né? O que é muito interessante. Tranquilo? Professora? Oi. Oi. Só para falar. Eu vi um caso. Como você acabou de falar sobre a Bolsa Família que ajudou muito algumas mulheres, mas ainda tem mulheres que são obrigadas a dar o dinheiro da Bolsa Família para os maridos. Porque se não der, elas apanham, porque eu já vi casos assim. Olha só, como que a situação também se complica em alguns casos, né? Essa violência, ela é tamanha que nenhum próprio direito consegue ser, de fato, garantido por conta de uma suposta superioridade do homem, né? E eu não duvido que isso aconteça em vários casos, provavelmente isso acontece bastante. Mas, bom, esse curta está disponível no YouTube, tem meia horinha, então é quase uma longa-metragem, mas eu acho muito interessante para a gente ver essa realidade, né? E foi um curta que foi feito sem nenhum investimento, sem nenhuma verba, então extremamente independente, então eu acho que vale conferir, assim, é muito interessante. E, bom, a gente já está aqui conversando, né? Levantando vários pontos interessantes e aí vamos pensar em compreender o nosso tema, né? Que é isso que a gente precisa para escrever o nosso texto. E aí, como é que estava lá o nosso tema, estará o tema da violência contra a mulher no Enem? Esse tema caiu em 2015. A gente vai fazer com os mesmos textos, a mesma coisa. O que chama a atenção de vocês dentro desse tema, já está marcadinho de vermelho, seria a questão da persistência, né? Estão pensando por que que eles colocaram, qual que é o objetivo aí de colocar essa persistência ao invés de só deixar lá a violência contra a mulher? A questão da violência contra a mulher no Brasil. Qual foi a motivação em colocar ali uma palavra persistência? O que vocês acham? Eu acho que a persistência é porque, mesmo as pessoas falando muito sobre esse tema, continua acontecendo, né? Sim, também. Viu Maria dizer alguma coisa? Não. Não. Não? Alguma coisa em relação à persistência? Ele mandou no chat, deixa eu ver. Isso, Lani, isso aí. O aumento dos casos de violência e feminicídio, que vem aumentando muito ao longo dos anos. Mas, principalmente, a persistência foi colocada aí justamente para influenciar, não diria só influenciar, mas para induzir vocês, estudantes, a dizerem as razões dessa persistência. Por que que a violência contra a mulher, que já existe há muito tempo e que perdura aí durante os anos, por que que ela ainda persiste? Então, a gente tem que entender que essa palavrinha, ela não foi colocada em vão aí. Ela está por alguma razão. E é justamente por essa. Eu não posso pensar que o meu tema é só discutir se existe ou não violência contra a mulher. Não é esse o ponto. Eu vou chegar aí, Viu Maria. Não é esse o ponto. O que a gente precisa pensar seria justamente nas razões para essa persistência. E se algo que é negativo e persiste, a gente precisa refletir sobre uma solução. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que acha que a violência contra a mulher é algo justo, que tem que acontecer porque as mulheres merecem. Você provavelmente ia se dar um pouco mal nesse tema. Porque se ele diz que algo persiste, a gente já consegue entender que não é algo positivo. Então, assim, eu espero que não tenha nenhuma pessoa com esse ponto de vista. Mas caso tenha, ia se dar muito mal nesse tema. Não estamos questionando a existência ou a não existência da violência. Ela existe, ponto, perdura. E a gente precisa dizer o porquê que ela ainda existe. Por que a gente no século 21 ainda tem que discutir isso? Esse é o ponto. Então, não esqueçam que persistência é uma das principais palavras do nosso tema, né? Se a gente tivesse que fazer lá circular as palavras-chave, essa seria, de fato, a que se destacaria. Beleza? Vamos lá. Coisas importantes para a gente saber. Primeiro, vocês já ouviram falar em medidas protetivas de urgência? Já ouviram falar nisso? Sim. Eu quero que vocês pensem um pouquinho no que são essas medidas. E antes, eu vou te responder, Vilmara. Você perguntou se a gente podia dizer sobre a escravidão. Mas me explica, como é que você gostaria de relacionar? Como é que você acha que isso se relacionaria? Professora, assim, pode ver a violência das mulheres que as escravas que eram obrigadas a ter relações com os donos. Sim. Eu acho que eu poderia voltar um pouco sobre a escravidão quanto a disso. Sim, você poderia fazer uma alusão a esse tempo, né? No Brasil colonial, em que as mulheres, e aí é importante dizer, as mulheres escravizadas, eram submetidas a esse tipo de situação. E como isso também reflete muito, já refletia essa violência contra a mulher, desde aí. E que, em comparação, nos dias atuais, o cenário não mudou muito, né? Se a gente parar pra pensar. Poderia, sim, fazer essa alusão. Na introdução, inclusive, você poderia contextualizar fazendo uma alusão histórica nesse sentido, né? Que as mulheres escravizadas eram submetidas a ter relações, enfim, realmente servirem aos senhores de engenho. Poderia, sim, sem dúvida. Com muito cuidado pra não contar muita coisa da escravidão, né? Pra não passar mais tempo na alusão do que no resto da introdução. Com cuidado com isso, mas poderia. Beleza. Aí vamos pensar no que são essas medidas protetivas de urgência. O que vocês acham que é isso? É tipo impedir o agressor de estar perto da mulher. Sim, exatamente. Eu vi também no Instagram, professora, que tantas famosas estão fazendo um símbolo para denunciar o caso de agressão por causa que agora, na pandemia, está crescendo cada vez mais. Sofreram de agressão. A gente vai falar sobre isso. Dessas... Não possibilidades, mas dessas medidas, realmente, que as próprias mulheres acabam tomando entre si para conseguir, de fato, chamar ajuda, né? Pedir ajuda de alguma forma. Mas essas medidas protetivas são justamente isso que a Terezinha falou pra gente, né? Que são esses mecanismos criados pela lei para aniquilar ou diminuir essa violência familiar, doméstica, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho dessa eficácia, dessas medidas aí. Se realmente rola, se não rola, como é que é na prática, né? E aí, beleza. Outra coisa importante é que a gente precisa saber o que é considerado, de fato, uma violência contra a mulher. Só uma questão. O que vocês acham que... O que é considerado a violência? Violência verbal e física? Uhum. Esse tipo é de agressão, né? Não é uma agressão só física. Eu acho que a simbólica e a recreativa também. Explica aí pra gente o que seria. No caso, eu posso? No caso... Eu ia perguntar o que era isso. Explica pra galera. É que, normalmente, quando a gente fala de recreativa ou simbólica, eu, assim, eu sou mais... Vamos lá, simbólica. Foi suas palavras. Hã? Desculpa? Foi suas palavras. Fui à vontade. Tranquilo. A simbólica, ela vem muito mais de... Ela é... Eu vou dar um exemplo porque eu acho que vai ficar mais fácil pra entender. Quando eu olho uma mulher e eu vejo que ela pegou dez caras e um homem que ele pegou dez mulheres, assim, numa forma bem heteronormativa. E aí... Mas quando eu penso sobre aquela mulher, é um pouco mais... Nossa, por que que ela tá fazendo isso? É... Ela não deveria tá fazendo isso. É justo. Ela tá se dando demais. Ela tá se expondo demais. E quando eu olho pra aquele homem, eu falo, caraca... Aquele ali sabe. Aquele ali, ele tem uma coisa, ele tem uma fala que é só dele. E aí, ele consegue pegar as dez. E a recreativa... Professora, pode me corrigir se estiver errado, tá? E a recreativa... Eu tô dentro de casa e aí a minha mãe fala assim... Ah, hoje eu quero voltar uma hora da manhã. Não minha mãe, né? Porque minha mãe vai dar na minha cara, mas uma prima minha. Uma prima minha fala assim... Ah, mas você vai sair com essa roupa e voltar, tipo, duas da manhã? Ah, mas você sabe que se você sair assim, você não pode reclamar que... Alguém mexeu com você ou que você vai... Né? Aí tem aquele né... Aquele né, tipo... Se acontecer merda com você, a culpa é sua. Você tá trazendo de volta os problemas que sempre acontecem, de volta àquela pessoa com quem você tá dialogando no momento. Então, acho que a simbólica é tudo que atinge aquela pessoa de uma forma do seu pensamento. E a recreativa vem da estrutura, tá na fala, tá em como você quer atingir aquele algo. Uhum. Eu não sei se ficou muito bem explicado para todas, então... É basicamente isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, nesse conceito de violência simbólica, que é de um sociólogo francês, a gente já viu aqui, eu acho, um exemplo, do Pierre Bourdieu, que é justamente isso. É uma violência que não perpassa o físico, mas sim um ambiente que você cria um símbolo, né? Então, essa agressão verbal, né? Que não necessariamente é física, essa agressão psicológica também faz parte dessa violência simbólica, né? É justamente isso. E aí a Anne falou, emocional, exato, né? A gente vê também que existe muito uma questão de chantagem muito grande dentro desses cenários, né? A mulher provavelmente é sempre muito chantageada emocionalmente. E isso contribui para diversos fatores, né? A Karina falou aqui para a gente que ainda sobre as medidas protetivas, que elas não funcionam, principalmente na favela. Então, já guarda um pouquinho aí, Karina, esse assunto que a gente vai voltar nele daqui a pouco. E aí, pensando de fato no que seria considerado uma violência contra a mulher, é a gente pensar em qualquer ato ou qualquer conduta baseada em gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública como na esfera privada. Isso seria pensar o que seria considerado uma violência, né? Então, não é só porque ela não está apanhando fisicamente que ela não está sofrendo uma violência. A gente tem que pensar nisso, né? Vamos que vamos. Aí aqui alguns exemplos, né? Dessas medidas protetivas, que foi até errada a apresentação. Mas, enfim, essa proibição de manter contato com a vítima, o distanciamento do autor da violência em relação à mulher, do local onde essa mulher mora, né? E aí entra a questão da dificuldade dentro das favelas de se manter essa distância num lugar que já não é acessível, né? Então, como moradores, provavelmente essas pessoas conhecem bem esse lugar. Então, é tudo uma complicação que a gente vai falar mais à frente. Vamos seguindo. E aí a gente entra no assunto agora trazendo mais para a nossa realidade recente, né? Que é a violência contra a mulher e a pandemia. Aqui a gente tem uma imagem que é bastante simbólica, né? Que é bastante interessante que a gente pensar que seria um vírus e duas guerras. Então, a guerra contra o coronavírus e a guerra contra a violência contra a mulher. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês têm visto por aí em relação a esse assunto, em relação à violência contra a mulher e a pandemia. O que que fez isso aumentar? Por que que isso vem aumentando ainda mais? Pode parecer óbvio, mas a gente precisa explicar. E aí? Bom, aqui na Rocinha mesmo já colaram cartazes, não é? Meio que aquele... Não é cartaz, como que é o nome daquilo? É... Outdoor. Outdoor? Outdoor. Out Mal. Outdoor. Outdoor. Outdoor, falando sobre essa violência doméstica que aumentou nos últimos, nessa era pandémica, né? porque agora as pessoas estão dentro de casa horas com seu agressor e a Anne ela até pode falar melhor porque ela mesmo mostrou um vídeo de uma mulher que ela tenta passar essa visão de como ela está dentro da como ela está passando essa pandemia eu não lembro muito bem a Anne que me mostrou esse vídeo mas ela pode dizer até melhor do que eu sobre isso E aí Anne, conta pra gente Oi gente, é um vídeo que circulou na internet, eu vi ele no Twitter, que era uma parecia ser uma reunião, né era uma mulher, mas era mulher, né, que provavelmente era agredida mais duas e um homem ela estava numa reunião, tipo videoconferência aqui pelo computador e tal, e aparece o marido dela aparece, né assim, atrás atrás dela, né um vídeo que estava ganhando uma garrafa de cerveja e desde o momento que ele aparece atrás, ela já meio que se encurta, né ela fica, ela retrai ela fica recuada e tal e aí uma amiga dela manda uma mensagem falando assim, amiga, está tudo bem? pelo chat, né, da videoconferência só pra ela e aparece assim, dez minutos depois aí depois ela meio que entra em desespero que aí já mostra uma cena da amiga dela pedindo ajuda ela ligou pra polícia pedindo uma ajuda, né porque ela sofria de certa forma agressão e aí ela só que ela falou pro porteiro quando chegasse a polícia avisar ela e aí no caso ela não ligou quem ligou foi a amiga, né que provavelmente ela pediu ajuda a amiga ligou e mandou lá pra casa dela aí ela falou pro cara que tinha uma encomenda pra ele lá embaixo só que a encomenda no caso era a polícia caraca o porteiro dela é algo assim, gente assustador nossa eu não vi esse vídeo caramba eu também vi outras duas coisas na internet eu posso tentar procurar e eu tento mandar o link eu vi o bagulho eu vi o da Magazine Luiza que você entra no site e tem um meio que um botão de emergência pra você entrar em contato porque é meio pra disfarçar né é ah, eu vou só entrar no site amor só pra ver uma mesa um e aí você denuncia essa agressão e o outro foi um gesto que eu não lembro muito bem que você faz o gesto e aí a pessoa vai reconhecer que você tá sendo agredida dentro de casa nossa que interessante se eu não me engano é meio que uma coçada no pescoço sabe a violência que bota a mão no pescoço e aperta é meio você passando a mão no pescoço meio que se sentindo sufocada mas é só uma coceira pra pessoa se a pessoa tá perto é só uma coceira no pescoço mas tem uma forma de fazer e aí a pessoa vai ver e vai falar ela tá sofrendo essa violência mas também tem várias páginas como a burguesia fed de mídia ninja e quebrando o tabu que tão botando meio que como você percebe que uma pessoa tá sofrendo uma violência doméstica como ela tá se vestindo se ela tá se tampando demais como ela se ela tá ela tá falando diferente assim tem eu tô vendo bastante essas coisas assim porque e no jornal agora tá passando bastante sobre isso né sobre o aumento da violência doméstica e um que eu vi que eu mostrei pra Anne não foi de uma mulher mas foi de um foi de um menino que ele era ele era adolescente e ele tava gravando um vídeo super feliz falando super bem só que ele tinha umas placas embaixo e falou assim não 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 se apavore não grite mas a pessoa que tá do lado do meu quarto me agride 24 horas por dia nessa pandemia por favor me ajude só que ele falando é tudo bem eu moro aqui no tal lugar tipo fazendo meio que um parecendo um youtuber falando de gamer mas as placas estavam denunciando a agressão caramba e assim eu vi esse vídeo era era de madrugada né eu fiquei muito impactado com aquilo porque primeiro quando eu vi aquele vídeo eu vi ele eu tava olhando pra ele feliz e quando eu fui ver que era só no final era só o número do disco e denúncia eu falei o que que tá acontecendo ele tá falando sobre uma coisa super de boa quando eu voltei o vídeo era essas placas falando também tem da mulher né tem ambos os lados né da criança que é o filho do ou do enteado ou da mulher também eu achei aquilo assim muito triste muito forte pra mim naquele momento essa esse vídeo né imagino sem dúvida nenhuma muito pesada essa história enfim mas a gente ah por que que essa violência ela cresceu tanto dentro da pandemia né o que acontece dentro desse confinamento será que as razões são unicamente estar presa dentro de um mesmo lugar dentro do mesmo lar que o seu agressor mas o que que contribui com isso né é a gente pensar que nesse momento de pandemia né as principais razões para esse aumento de violência é a gente pensar primeiro nessa dificuldade de resolver os conflitos que já existia e que agora se foi maximizado né enfim que aumentou sem dúvida nenhuma beleza Anny depois eu vou dar uma olhada obrigada segundo de renda né então dentro a gente pode pensar na pandemia acho que muitas pessoas foram extremamente afetadas em termos de renda em termos de dinheiro e a gente sabe que isso é um problema consequentemente outro fator seria o desemprego se a gente não tem emprego não tem como pagar as contas não tem como ganhar dinheiro nem como sobreviver e aí o que que acontece você vai descontar em quem em quem está dentro de casa com você você vai descontar de alguma maneira e o público que mais está vulnerável a isso seria no caso as mulheres e as crianças mas nesse caso a gente está com foco nas mulheres outra coisa outra causa para esse aumento de violência dentro da pandemia é a gente pensar em estresse a gente tem uma notícia inclusive do estado de Minas do jornal que é basicamente um balanço entre essas crises de estresse que aumentaram muito dentro da pandemia dentro desse momento dentro dos lares e como isso influencia demais a violência doméstica então essas são as nossas principais razões vocês conseguem enxergar mais alguma ou só essas? Eu acho que nessa parte aí do desemprego acaba causando também ainda mais um problema porque a mulher fica mais dependente também em casar na mulher quando ela tem o trabalho dela ela ainda tem uma certa independência e se ela perde o emprego ela fica mais dependente do agressor e aí o problema fica três vezes maior né? e por isso o que a gente tem? dá uma olhadinha nesses dados quem que pode ler pra gente esses dados aqui embaixo? no Brasil quem empresta sua maravilhosa voz pra ler esse trechinho eu posso ler vamos lá João no Brasil o número de denúncias feitas ao Ligue 180 aumentou 34% entre março e abril deste ano em relação a 2019 segundo o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos ao comparar apenas ao mês de abril o crescimento é de 36% entre os dois anos então o que a gente consegue pensar a partir desse dado? né? que essa violência tenha aumentado mas que as denúncias também tenha aumentado então as mulheres estão denunciando a maioria ou algumas né? deixa eu ver alguém mandou alguma pergunta você mandou o horário João? não é porque tipo me perguntaram que horas era o intervalo eu sem querer mandei pra todos assim a gente vai parar já já vamos só terminar essa parte e aí a gente volta 20 minutinhos a gente volta que hora gente? 9 e não 9 e meia não é isso? é isso enfim é então a gente tem aí um dado muito alarmante e que tem crescido só que a gente também tem que pensar sobre essas denúncias se essas denúncias realmente são levadas em consideração ou não certo? tem essa questão também porque as denúncias elas existem as medidas protetivas também existem mas a gente ainda tem muitos casos de violências casos muito trágicos que ainda com essas medidas não funcionou não funciona beleza? vamos dar uma pausazinha agora pra esticar as pernas beber uma água e aí a gente volta 9 e meia ok? por isso é tão importante a diagacia da mulher sem dúvida nenhuma exatamente vamos lá então 9 e meia a gente volta beleza? vou ficar aguardando vocês beleza vou lá também pegar a magrinha tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos dar um gás aí nessa última horinha Já foi metade Daqui a pouco já a gente termina Seguinte Continuando então com os nossos dados Pensando em pandemia agora Aqui a gente tem Um quadro informativo Em relação aos feminicídios A esses números Dentro da pandemia Então aqui em cinza A gente tem os dados Que estão acima da média Então na maior parte do Brasil A gente tem Principalmente no norte e no nordeste Um aumento Muito grande de feminicídios Então é uma coisa já para a gente pensar Quem são essas mulheres Que mais sofrem com isso Depois a gente vai chegar nesse ponto Então basicamente O que contribui Dentro desse isolamento O que contribui Com essa violência É justamente O que este professor Lá da UFMG Diz para a gente O que pode ler para a gente O que ele diz aqui Em relação A pandemia Esse trechinho Merdinho Eu posso ler Vamos lá Percebemos a química explosiva Da associação de isolamento Somada ao estresse A redução de renda A perda de empregos E a uma presença maior de jovens Como capaz de gerar Mais violência doméstica O isolamento potencializou Esses fatores E isso explica A agressividade nos lados Observe o responsável Pela análise dos dados O professor do departamento De sociologia Da Universidade Federal De Minas Gerais UFMG E pesquisador Do Centro de Estudos De Criminalidade E Segurança Pública CRISP Da UFMG Braulio Figueiredo Alves da Silva Então Dentro da pandemia A gente tem esses fatores Que foram extremamente Aumentados Que já eram um problema Antes E que agora Viraram Um Um problema Muito maior Né Enfim Aí vocês perguntam Ah, mas a gente pode usar isso Como exemplo na redação? Podem Vocês podem usar A pandemia Como um exemplo sim Não tem problema Eu só preciso identificar Né Esse processo Pelo qual a gente está passando E tomar muito cuidado Para não Se estender demais Na explicação Da relação Violência E pandemia Né Violência contra a mulher E isolamento social Então tem que tomar cuidado Com isso Mas isso pode servir De referência sim Ok? Está acontecendo agora Isso é um fato Nacional Global Universal Então não tem problema nenhum Aí vamos lá Vamos pensar Na nossa Prova Né Nos nossos Textos motivadores Agora Esse é um dos textos Que vocês vão encontrar É Alguns dos textos compilados Né Que vocês vão encontrar Nessa ficha E eu não sei se vocês percebem Provavelmente A quantidade de informação Que tem nesses textos Tem muito número Né E aí você pega a prova E fica meio assim Cara, mas o que eu vou fazer Com tanto número? Se eu não posso copiar Esses dados Por que eu quero saber disso? Né Vou ficar Passar olho aqui Nesses dados Mas não vai me interferir Em nada Não é assim que a gente Tem que fazer Quando a gente está pensando Em dados Dos textos motivadores O que vocês acham Que a gente precisa fazer Quando a gente pega uma prova E a gente pega esses textos Que tem vários dados O que a gente faz com isso? Isso não vai mais dar em nada O que vocês acham? O que vocês fazem? Quem já fez O que vocês fazem? É justamente o que está aqui O que a gente faz com esses dados Dos textos motivadores? A gente só passa o olho E isso não vai me ajudar em nada Passa para o texto corrido Porque tem essa grande questão Né? Com dados Estatísticos E aí? O que vocês acham? A gente pode escolher um deles Para colocar no nosso texto Não é isso? Olha Acho que um ou outro até pode Eu já vi alguns casos De pessoas que pegaram um dado realmente E colocaram dentro do texto É... Não Tá precisando de simular Tá, meu filho Desculpa Cuidado o áudio aí Eu já vi algumas pessoas fazendo isso Mas o que é recomendável Seria não copiar literalmente o dado Né? É... Mas usar um pelo menos Eu acho que não tem tanto problema assim Mas é recomendável a gente tentar Buscar por outros Né? É... Mas aí o que a gente tem que fazer também Pensando nesses dados Além dessa possibilidade Que a Terezinha colocou Tem alguma ideia? Não entendi Oi? Desculpa O que a gente faz com esses dados? Né? Porque, por exemplo No texto 2 Eu tenho um gráfico Que tá me dizendo Ah Tantos por cento É um tipo de violência física Outro por cento É violência psicológica Violência moral O que que eu faço com esses dados? Se a gente não pode copiar Todos esses dados E colocar no nosso texto O que que a gente faz com eles Afinal de contas? Eu acho que a gente pode usar como base, né? E aí como é que seria Se usar como base? Tem a ver com isso mesmo É, por exemplo Quando Por exemplo Eu não utilizei Quando eu fiz minha redação Eu não utilizei nada Que tava no texto base Eu só Comecei Só dei um start Do que estaria falando De como eu poderia falar Sobre a redação Mas Até Me corrija se eu estiver errada Mas eu poderia usar As porcentagens Por exemplo 33,4% Dos casos Não são julgados Isso Você tá retirando Do Do texto base E coloca No seu texto E como você tá tirando Do texto base Você bota entre aspas Se eu não me engano Porque você tá tirando De alguma situação Você coloca A fonte De fato Sempre vem com a fonte Embaixo Então coloca a fonte Se você for usar Um dado Não usem Todos os dados Dois textos base A gente tem Aquela informação Que Você não pode copiar Nada dos textos Motivadores De fato Não pode copiar Pensando em texto corrido Não copiem nada Pelo amor de Deus Mas pensando nesses dados Se eu usar um Acho que não tem problema E aí No fim das contas O que a gente precisa fazer? É olhar pra esses dados E tentar Tirar alguma Compretação deles A gente precisa Olhar pra esse conjunto De informação E tentar analisar Pra descrever O cenário atual Como é que eu poderia Embasar Uma argumentação minha? Eu pensar que A maioria dos casos De violência O maior tipo de violência É a violência física Em que Corresponde a 51% Dos casos Como tá no texto 2 Então O que a gente tem que fazer Não é copiar Mas Usar esses dados Como Uma ilustração Do nosso Ponto de vista Como se eles fossem Comprovar O nosso ponto de vista Outros dados Diferentes Ou alguns Dois textos motivadores Mas evitem E muito cuidado Porque Principalmente nesse tema A gente tem muito dado Né? Ah, a cada 10 minutos Uma mulher é Assassinada no Brasil Né? Tem esses dados assim O tempo inteiro Em relação a esse tema A gente tem que tomar Muito cuidado Porque Esse tanto de informação Acaba gerando Um ruído Muito grande E a tendência De a gente acabar Se contradizendo Pode crescer Então Tem que tomar Muito cuidado Com o uso desses dados Só nessa aula Tem um monte de dados A gente teve aquele Infográfico Do feminicídio A gente vai ter Mais um Mais à frente Então Usem O que a gente Tá colocando aqui Eu Vicente Érica Gustavo Como referência Para vocês Anotem Anotem Esses dados Né? Coloquem Num caderno Folhem Esse caderno De vez em quando Que esses dados Vão ficar frescos Na memória De vocês Né? Então Tudo que a gente Coloca aqui É referência O curta Que eu coloquei Para vocês aqui Também pode servir De referência Nada daqui A gente tá botando À toa Ok? Aí Beleza Agora Um outro Não gráfico Mas assim Dados estatísticos Pensando aí Nesta pesquisa Feita Pelo Fórum de Brasileiro de Segurança Pública O que a gente Pode concluir A partir Destas Informações Né? A gente faz Um estudo Crítico Desses dados O que a gente Pode concluir Em relação A ele? O que a gente O que a gente Pode concluir Desses últimos dados Você perguntou Isso Desses dados Aqui Feminicídios E violência Doméstica Se eu não fosse Só copiar Esses dados Se eu fosse Analisá-los O que eu Tiraria de conclusão A partir dele? A maioria Tipo As vítimas Entre 30 E 39 anos Que Elas são As mais afetadas Com Essa Cultura Do feminicídio E entre 30 e 39 anos Olha a informação Que a gente Tem embaixo 61% Dessas mulheres São mulheres Negras E 70% Tinham No máximo Ensino Fundamental Então O que a gente Pode pensar Em relação A isso? Esses dois Dados aí Que ela Tem um recorte Tanto racial Como da classe Exatamente Tanto que No gráfico Que a gente Viu Do feminicídio Na pandemia Os estados Que mais Estão sofrendo Com Feminicídio Acima da média São os estados Dentro do norte Nordeste Então Dentro dessa Violência Ainda existe Esse recorte Um recorte Racial E um recorte De classe Rico Pobre Então Esses dados Eles dão Essas informações Para a gente Que outras informações Esse dado Dá para a gente Informação Relevante E dá várias Mas qual Que chama mais Atenção Também De vocês Eu acho Eu acho que é Os dois minutos Eu acho que Esse Porque Eu Esse na verdade Foi o que Mais me impactei Porque Por exemplo Eu que sou militante negro A gente fala muito Sobre os 23 minutos Que cada jovem negro Sofre Quando você vai ver O da mulher É dois minutos É tipo Eu respirei Olhei para o lado Tem uma mulher morrendo É dois minutos É surreal Você pensar Que é dois minutos Assim Eu não consigo imaginar O que que é Pegar todas as mulheres Que morreram no Brasil Por esse Apenas por ser mulher Apenas por as pessoas Acharem que elas são inferiores E isso dá dois minutos Por morte É tipo nada Você respira Uma mulher está morrendo Do seu lado Exatamente E eu estou falando isso Porque Eu tenho discussões Com tinhos meus E primos meus E eles Quando vão falar Sobre feminismo Eles falam com uma raiva Com ódio Que eu não entendo De onde que vem Sabe Não Eu até entendo Mas eu não sei Por que que eles não querem Aprender Eu sinto isso Sabe Que eles não querem Já não é mais Falta de informação Porque quando eu falo Olha o Google Olha isso Olha esses casos Eles vêm com mais desculpas Esfarrapada Então pra mim Eu já não consigo mais Conversar de uma forma Para falar assim Olha você Está assim Você está pensando Desse jeito Porque você quer Porque a informação Não te falta Entendeu? Tem uma pessoa aqui Que por mais que não seja Uma mulher Está te falando Da visão de um homem Vendo isso Se você não consegue Nem escutar Um homem Falando sobre isso Imagina uma mulher Falando sobre isso Aí mesmo que você vai Pisar em cima E pisar em cima E vai cagar Por que está falando Isso é fruto Dessa cultura Misógina Fruto de ódio Aos seres de sexo feminino Que é cultural E que persiste Ao longo dos anos Né? E quanto mais Não sei qual A idade Dos seus tios E da sua família Mas Essa questão Das gerações Elas influenciam Muito nessa questão Né? A nossa geração Ela está muito mais aberta A diálogo Eu acredito Do que as nossas gerações Anteriores Então isso influencia Muito também Inclusive Nesses dados Né? Outro dado Que chama a atenção Então o que quer falar? Nesse dado aí Professora Nesses dados aí A maioria dos casos É entre 30 e 39 anos Nesses dados Sim E o ápice da mortalidade Se dá aos 30 anos De fato É bem importante Esse dado Outra coisa Que chama bastante atenção É que em quase 90% Dos casos O autor Foi o companheiro Ou o ex-companheiro Então a gente já entra Também numa questão De relacionamento É De abuso De manipulação De controle Que vem junto Dessa violência Que são formas de violência Também Mas vamos lá Continuar Vamos lá Agora vamos Para as pessoas Essas leis Que já existem Para a gente Não chegar na proposta Querendo criar uma lei Que já existe Uma vocês já conhecem Que é qual A lei Maria da Penha Todo mundo conhece Uma história Da Maria da Penha E é uma lei Extremamente importante Que foi Sancionada em 2006 Em homenagem Em homenagem A Maria da Penha Que tem uma imagem dela Que foi uma mulher Que sofreu Violência doméstica E que lutou muito Na sociedade Para conseguir justiça Né E ela ficou Paraplégica Por conta de um tiro Que ela levou do marido Né Que também depois Tentou matá-la Então esse é um caso Que a gente conhece Que a gente conhece a lei Mas que a gente Também acredita E também observa Que na prática Fica um pouco diferente Né Outra lei que existe Já ouviram falar Nessa lei Do feminicídio Ou não É novidade Já É uma lei Bem atual Se eu não me engano Sim Bem recente Em 2015 Olha só 9 de março de 2015 Essa lei Foi também Sancionada Né Que prevê O feminicídio Como É Um crime Né Como uma circunstância Qualificadora De crime de homicídio Basicamente Né E entra Nesse grupo Aí De crimes hediondos E aí Preste atenção Isso foi 9 de março de 2015 No fim do ano O tema Do Enem Foi Persistência Da violência Contra a mulher Então já Pra gente ficar de olho Em sites Em sites como esse aqui Planalto Que é Basicamente Todas as informações De leis Durante o ano Que estão sendo aí Colocadas pra jogo Então essa lei Então essa lei Também já existe Só que a gente Precisa pensar É Como é que Andam suas leis Na prática Aí é o momento Que a gente Pensa nos exemplos Concretos Né É A Karina Tinha falado Que na favela Isso era muito Mais difícil Vocês conhecem Casos Já ouviram Casos próximos Ou na televisão Também De como que Andam suas leis Assim na prática Bom O que O que eu sei Não é nem Como essas leis São Assim Até assim Mas Eu vou falar Numa coisa mais Ampla Que é As leis No Brasil O judiciário Ele atrasa muito É muito lento O sistema judiciário Então Vários Desses Agressores Não são julgados Não chegam A ir A julgamento Esses casos São engavetados O tempo todo Sim Então Eles batem Elas denunciam Antes de passarem Por vários vexamos Porque às vezes Elas são atendidas Por outros homens Que concordam Com aquilo Sim E aí Quando E o caso Fica engavetado Por dois Três anos Ela sofre agressão De novo Ou morre Como foi o próprio Caso da Maria da Pen Que foi agredida De novo Ficou paraplégica Então assim O problema Das leis É que Elas existem Elas são aplicadas Mas o judiciário Não ajuda A continuar E é que esses agressores Sejam punidos E eu também Tenho uma série Que eu estava Que é da Globo Que a mulher Sofre agressão Mas o marido dela Era policial Ela falou Como que eu vou Na delegacia Denunciar O meu marido Que é policial Quando eu chegar em casa Eu vou levar um tiro Eu vou apanhar mais Entendeu? Então assim É surreal E aí É o que a gente Basicamente Encontra E o que acontece Com essas pessoas Com esses autores Com esses homens Que não são julgados Que não são condenados Será que eles se sentem Acanhados Ou com medo Da lei De algum modo Como é que funciona Isso É o que a gente Isso aí, Karina, né? Eles não se sentem acanhados nem com medo E aí eles não têm medo Porque eles sabem que isso não vai pra frente Exatamente, ninguém foi atrás deles E ainda, por exemplo, com medidas protetivas Eles não ficam com medo, não se sentem acanhados Esse ódio é muito maior Você imagina sem, né? Então, basicamente, na prática, o que a gente tem? Casos como esses Em que a mulher é morta Ainda que com medidas protetivas Que não foram cumpridas, né? Ou, por exemplo, teve a medida protetiva julgada E foi morta também Então, aí também já entra uma grande problematização Dessas leis na prática, né? Será que elas estão funcionando? O que a gente pode fazer, né? Pensando se nós fossemos autoridades O que a gente pode fazer pra garantir Pra assegurar a segurança dessas mulheres? Pensando nessas leis que já existem Isso tudo serve pra vocês pensarem pra proposta Então, pensem nessas leis Há uma possibilidade de proposta, né? Se a gente pensar que o machismo Que a violência contra a mulher é fruto, por exemplo, do machismo E aí eu quero atacar esse machismo Como é que eu faço isso? É a gente pensar Nisso aqui Em leis, né? Como é que a gente pode assegurar A segurança, a integridade física e moral dessas mulheres? É isso que a gente precisa pensar Aí outra coisa muito importante Que eu já vou falar sobre isso Mas antes Pensando na nossa organização de esqueleto, né? A gente precisa A gente tem lá o tema A gente precisa montar a nossa tese Isso é muito importante Não esqueçam disso Antes de a gente pensar Nos nossos argumentos A gente precisa pensar na tese Né? Então Já pensem Em qual seria o ponto de vista de vocês Em relação a essa persistência Lembrando que A gente precisa pensar No porquê que isso existe, né? Porquê que isso continua existindo Quais são as razões E aí depois a gente pensa em causa Em consequência E aí vamos lá Outro assunto Que ainda É Outra questão Que também contribui Para não assegurar A segurança dessas mulheres Pensar nesses programas de proteção Vocês já ouviram falar Por exemplo Na Secretaria da Mulher Da Família Dos Direitos Humanos Existe um órgão É Sim Não é controlado pela Damares Hoje em dia? Sim Exatamente E a gente tem Essas secretarias Né? Não só essas secretarias Mas a gente também tem ONGs E outros programas Outras instituições Que são voltadas Para o bem-estar E para a segurança Dessas mulheres Só que o que que vem acontecendo? Um grande desmonte Né? Então Orçamentos que estão sendo cortados Então não tem como Um órgão Órgãos como esse Né? Dessa Estatura Se manterem É De programas como esse Se manterem funcionando Com essa verba Reduzida Então por exemplo Orçamento da Secretaria da Mulher Né? Que é um órgão do Ministério da Mulher Da Família e dos Direitos Humanos Teve A renda Extremamente reduzida A verba Os pagamentos De superatendimento As mulheres Em situação de violência Também diminuíram Considerando que Esses seriam meios Também De garantir Ajuda E Assistência Para as mulheres Então como é que a gente garante Se até os próprios órgãos Não estão tendo Possibilidade De Continuarem Esses trabalhos Isso também é um ponto crítico É uma coisa que precisa ser melhorada Então já pensem aí Para a proposta de vocês Ok? Aí vamos lá Pensando agora Em efeitos negativos Da violência contra a mulher Quero que vocês me digam Quais são as consequências Que vocês podem enxergar Dessa violência Para a vida de uma mulher E para a sociedade No geral Traumas Isso aí E aí Traumas em relação a quê? Traumas Mulher Mulher que se sente insegura Incapaz Então tem uma questão também De autoconfiança Também de autoestima Né? Muito bem colocado, Giovana Que fica ameaçado O que mais, gente? Eu acho que Causa impacto muito grande Na vida dos filhos também Da família inteira Da família Sem dúvida Sem dúvida Então não é só Uma mulher Que só ela Claro que É o grande É a grande vítima Mas A sociedade A família Também sofre Com esses impactos E o que mais? E o que mais? Pensando aí Por exemplo Em saúde Né? Como é que fica a saúde da mulher Pensando Nesses impactos? Fala aí pra gente João Numa esfera maior A saúde do país Boa Como que isso se relaciona Se a gente pensar num macro? Eu É assim Eu acho que Quando eu falo É país saudável Eu não tô falando Tipo De exercício físico Nesse caso não A gente tá falando Porque A gente não vive Num mundo saudável Nosso país também não é saudável Por vários problemas E o caso Da violência Contra a mulher É um dos nossos problemas Que a gente deveria cuidar melhor Porque Quando Quando a gente já viu Nos outros exemplos Uma mulher está morrendo A cada dois minutos no Brasil Isso É uma pandemia Eu até vi muitas mulheres Trazendo isso O vírus é uma pandemia Mas A violência contra a mulher Também é uma E a gente não tá De importância pra ela Quanto a gente tá dando Pra esse vírus Porque a quantidade De mulheres que morrem É Hoje em dia não tá equiparada Ao vírus Porque já tá em 100 mil Mas Não é tão longe também Entende? Então a gente também Tem que cuidar Da sociedade Como a gente cuida De um vírus É Olhar pra Essa questão Da morte Das mulheres Como um problema Social É E Frequente Essa Essa Questão da saúde É muito mais Da saúde humana De você olhar Pra Uma mulher Na visão Um homem Eu tô dizendo assim Olhar pra uma mulher E falar assim Cara Não tem diferença O meu gênero masculino Não diferencia Do gênero dela Feminino Não é porque Ela é mulher Que eu sou maior Ou tem algum Poder acima dela Então é essa saúde Que eu digo É uma saúde mental E humana Que eu quis dizer assim O que vocês acham? Vocês concordam? Ou discordam? Eu acho que quando O governo Tira dinheiro Dessas secretarias Dessas coisas Ele tá sinalizando De uma forma silenciosa Que ele não tá Se importando Muito com isso Exatamente É uma forma De negligência Também Né? E isso que o João Falou É importantíssimo Né? É a gente pensar A questão da violência Contra a mulher Por exemplo Como uma questão De saúde Não só uma questão Individual Né? Em briga de marido E mulher Ninguém mete a colher Pensar nisso Como uma questão De saúde pública Mesmo Né? A gente pensar Tratar isso Como uma questão Social Que não acontece Só no Brasil Mas no mundo inteiro E que não tá acontecendo Só agora Já vem de muitos anos Quando a gente trata Alguma questão Como algo Relacionado A saúde pública A gente Regulamenta A gente procura A gente estuda A gente procura A solução E a sociedade civil Age em conjunto Com o governo Pra amenizar Pra solucionar O problema Então A gente olhar Com outros olhos Também Pra essa questão Né? E é exatamente Isso que a Terezinha Falou A gente percebe Uma negligência Muito grande Por parte do Estado Em relação a isso Então Tudo que vocês falaram Realmente São impactos Dessa violência Né? E aí tem mais Algumas questões A gente pensar Na questão dos traumas Que a Anne falou Essas doenças psicológicas Que a gente já vê por aí Né? Ansiedade Depressão E até Inclusive Suicídio Em alguns casos Que pode ser fruto Dessa violência Sem dúvida nenhuma A Giovana Me ensinou também A questão da incapacidade Né? Que pode ser Uma incapacidade Tanto relacionada A autoestima Mas também A incapacidade física Se a gente pensar Nessas agressões físicas E uma coisa Muito séria Que ainda Seria Essa perpetuação Dessa desigualdade De gênero Que é reforçada A cada momento Inclusive Com essa violência Extremamente recorrente Então aqui A gente tem Algumas consequências Violência E que servem pra gente Provar Que esse problema É ruim O que a gente Precisa fazer Não se esqueçam É provar Comprovar Que o problema Precisa de solução Porque já está Incabível Já passou do limite Então Se eu menciono Dentro dos meus Argumentos Coisas Consequências Como essas Que ferem Integridade humana De uma pessoa E inclusive Ferem O livre-arbítrio Né? O direito de escolha Que é um direito Não é um privilégio É... Isso pode ser passivo De uma argumentação Então quando a gente For pensar Nos nossos argumentos A gente vai pensar Em causa Vai pensar Em consequência Também Por que que Essa violência Persiste? Que exemplos Eu posso dar Pra ilustrar Essa persistência? Lembrem Que os exemplos Precisam ser Exemplos De cunho nacional Né? Não pensar Em exemplos Enfim Individuais Da vida de vocês Beleza? E aí Aqui a gente tem A nossa proposta Da semana Que é Escrever Sobre violência Contra mulher A gente tem Um tempinho Vamos tentar Montar Alguns argumentos Com o que a gente Viu na aula De hoje E quarta-feira Vocês irão Escrever Sobre esse tema Aproveitem Esse momento De quarta-feira Gente É o momento Dentro da semana De vocês Que vocês vão ter Uma horinha Pra se concentrar Obrigatoriamente Na redação Porque eu sei Que pra vocês Fazerem isso Sozinhos Pode ser um desafio Né? Pra eu colocar Hoje Toda quarta-feira Uma horinha Eu vou fazer Redação Usem esse tempo Do PASERB Pra isso E eu queria saber De vocês Quem esteve aqui Na quarta-feira Passada O que vocês acharam Dessa primeira Dessa primeiro dia Né? Nesse formato novo Quem que estava Aqui na quarta-feira Eu estava Eu achei bom Terezinha estava Conseguiu produzir Um pouquinho? Mandei pro professor A minha Já fez Ótimo Alguém mais? Fiz a da semana passada Né? Isso Da semana passada O que que foi? Tô perguntando João Quem que estava Aqui na quarta-feira Passada Pra falar um pouquinho De como foi A experiência Dessa primeira vez Fazendo redação Online Aqui ao vivo Eu avisei Pra direção Que não iria participar Porque Eu utilizo O telefone Da minha mãe Pra assistir As aulas Só que ela Voltou a trabalhar Então Eu não Pude vir Eu não Pude Vir em algumas Aulas da semana Passada Mas aí Eu já Conversei com o PSAP E aí Eu já sei Como que eu Vou fazer Alguns dias Entendeu? Ai que bom Que bom João Mas espero Que você consiga Tirar uma horinha Assim No seu dia Até na quarta-feira Mesmo Ou no horário Do PSAP Mesmo Pra escrever O seu texto Anny falou Que gostou Que bom Não Assim Essa ideia Veio até Da Terezinha Num semestre Passado Que E a gente até Conversou Com a Luísa E chegou até você A gente conversou E eu achei Uma ideia Que eu apoiei Porque Eu Por exemplo Eu tenho um déficit Desde muito tempo Que E eu E como Eu passei Treze anos Treze Doze Treze Acho que é treze Doze Doze Que eu não repeti Então doze anos Da minha vida Num jeito Quando veio esse baque Eu falei Cara Meu cérebro Ele tá se acostumando ainda E pra uma pessoa Que tem déficit de atenção A essa Adaptação É muito difícil E só quem tem Sabe Quanto é difícil E ter uma aula online No momento Que você para Tudo Pra escrever É Te prende Pra mim Me prende muito mais Do que se eu Começar sozinho Por mais que Eu possa desligar Aqui o Microfone E a tela E sair Pra andar Eu acho que Me prende um pouco mais Então Pra mim Foi muito bom Eu sabendo O que tava acontecendo E em quarta-feira Estarei presente Que bom É porque a gente tem Um pouco essa obrigatoriedade Vira um pouquinho Obrigatório Então A gente Precisa um pouquinho Dessa pressão Se ficar muito solto A gente também Não leva muito a sério Então eu espero Que todo mundo consiga Vir na quarta-feira Pra escrever Pra começar a pensar O texto Queria agora Que a gente Começasse a pensar Nos nossos argumentos Lembrem Do que a gente Viu no decorrer Que a gente Viu Qual o caso Que a gente Viu na lounge Por que Que essa violência Ainda continua acontecendo Sim A sociedade ainda É muito machista Como é que a gente Dependência econômica Oi, João Dependência econômica Sim Também Mas vamos pensar Nessa questão Da sociedade Que é machista E patriarcal Que foi a principal Causa que a gente Viu Como é que a gente Escreve isso Em um argumento E aí Já é pra montar O argumento Como é que é Que eu nem Entendi nessa parte Como a gente Escreve o argumento Pensando Em que a principal Causa Dessa violência Persistir Seria A construção Essa questão Cultural Na sociedade Né Um exemplo De como a mulher É tratar Na sociedade Sim Como que a gente Observa o papel A função Da mulher Na sociedade Poderia assim Como é que a gente Escreve A gente Poderia Poderia Assim Considerando Que vivemos Numa sociedade Machista Pode começar Assim Depende Do que vai Do que vai Vir Depois Então cuidado Com o Vivemos Né Que é a primeira Pessoa A gente Não pode Usar a primeira Pessoa A gente Pode Vamos tentar Em construir Uma frase Né Que é a ideia Do nosso Esqueleto Né Pra gente Resumir O nosso Argumento Em uma frase A gente Sabe Que a gente Vive Né Na cultura Machista Né Enraizada Como que Isso se Relaciona Com a Violência Contra Mulher Mas a gente Já poderia Criar um Argumento Baseado Na pandemia Ou não Então A pandemia Você vai usar Como um Exemplo Né Não exatamente Como um Argumento Porque a gente Não fez um Recorte Dentro do Tema Focando na Pandemia Então você pode Usar isso Como um Exemplo Sem problema Nenhum A cultura Machista Enraizada Em nossa Sociedade Cuidado Com o Nossa Que é a Primeira Pessoa Nossa Na Sociedade Faz o Que? Faz com Que a Violência O Que? Desculpa Faz com Que a Violência Violência Contra Mulher Né? Sim Persista Bom Esse é um Argumento Agora Só dizer Isso Não basta A gente Precisa Explicar Como que Cultura Machista Né? Que é Enraizada Na sociedade Corrobora Com essa Violência É a gente Pensar nessa Função Que a Mulher Aparentemente Tem Né? O que Que acontece Quando ela Não desempenha Essa função Quando ela Quer Coisas Diferentes Para a Vida Quando ela Pensa Em Independência Isso Tudo Precisa Ser Explicado O que Mais? Uma Coisa Que eu Tava Pensando Aqui É que Ai Depois No final Fala Mas Uma coisa Do Uma Questão De frase Que eu Estava Falando Ai Me emboli Tudo Aqui Relaxa Depois Você vai Falar Ou Você vai Pensando Eu Tô Pensando Em Informática Que Não Nem Problema Nenhum Quando você Lembrar Você Fala E Ai A gente Viu O que Mais A gente Viu As Causas A A A Eu Poderia Montar Uma Frase Com Judiciário A Falta Tipo Pode A Falta De Minuto Já vai Pensando Nessa Questão Da Justiça Né Dos Meios Governamentais Pensando Em julgamento Eu Poderia Botar A lentidão Ou Não Poderia A lentidão Dos Processos Judiciários No Caso De Violência Contra As Mulheres É Um Dos Fatores Que Ajudam Que Fomentam Desculpa Pensa Num Verbo É Um Dos Fatores Vamos Ser Incisivos Tá Tá A Não Eficácia Da Justiça Pode Ser Também Fomenta Ainda Fomenta 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 No aumento Fomenta o aumento da violência Contribui, né? Aham Você E aí E aí Precisa Como Que Essa lentidão Também Contribui Com esse aumento Né? A gente Resumiu Aqui Se não fizer Sentido Para alguém Pode falar A gente Faz o caminho Do raciocínio Mas aí A gente Pantar nisso Quanto mais Esses processos Demoram Para serem Resolvidos Mais chances Dessa mulher Vir a sofrer Uma violência Novamente Mais Mais chances De isso acontecer Né? E uma coisa Que a Anny Falou Que é muito Importante A ineficaz Do que? Da justiça Das leis Das medidas Protetivas Do que? Não? Tá difícil Pensar esse? Quem começou A falar esse? Foi a Anny? A Anny Tinha colocado Né? A posição Na ineficácia Da justiça Vamos pensar Da justiça O que que isso faz? Ela escreveu No chat As leis Propostas Pode ser Vamos colocar Vamos encaixar As leis Dentro dessa justiça Né? E aí Se essas leis Elas não são tão Efetivas assim O que que acaba Acontecendo? Carina falou É que a ineficácia Das medidas Protetivas Propostas Pelo governo São um fator Determinante Para aumento Dos casos De feminicídio Ótimo Isso aí Isso Muito bom Proposta Dessas leis Né? Exato Então vamos lá A ineficácia Das medidas Protetivas Propostas Pelo governo São um fator É um incídio Outra coisa também Que isso acaba Colaborando Com a impunidade Desses agressores E que isso também É um grande fator Para a perpetuação Dessa violência Porque se essas leis Não são eficazes Se essa justiça Ela não é feita Esses agressores Ficam impunes E isso também Abre margem Para mais violência Beleza, gente? Professora Só uma perguntinha Oi No caso aí São ou é um fator? Ah, arrasou É A ineficácia Das medidas Protetivas Propostas Pelo governo É um fator Determinante Eu nem tinha me ligado Nisso Muito obrigada Terezinha O sujeito Da frase Seria A ineficácia Medidas Protetivas Vem em seguida Nesse caso O verbo Precisa concordar Com o nosso sujeito Que seria O agente Dessa ação Quem está fazendo A ação De ser um fator Determinante Não são só As medidas Protetivas É a ineficácia Das medidas Protetivas Muito obrigada Isso aí Outras Que a gente Poderia pensar Você vê que a gente Já tem três argumentos Vocês vão até Poder escolher Mas a gente Pensar também Nos impactos Nas consequências Dessa violência Pense nas consequências Para as mulheres Aquelas consequências Também são passíveis De serem argumentos Sem dúvida nenhuma Beleza? Tirem uma foto Um print Algo assim Para não perderem Esses argumentos Tirar alguém Já? Todo mundo pegou? Ainda não Professora Só um minutinho Ok Caso alguém Não consiga Eu já tirei Eu vou mandar Já logo No grupo Tá, gente? Show, show Outra coisa, gente Que a gente Estava pensando Em fazer É, na verdade Criar um grupo Com todo mundo Né? Já que a gente Não tem mais A questão da turma Então depois Inclusive Vou falar com a galera De redação Já tem Já tem esse grupo? Ah, não Só da redação Só da redação Só de redação Para a gente É mais fácil Comunicação Enfim Não ter dois grupos Enfim Fica muita coisa Muito grupo Então depois a gente Vai fazer um grupo Só com todos vocês Das duas turmas Fica até mais fácil Para a gente Se comunicar De todos os professores E vocês Que eu acho Que fica melhor Beleza? Mas você já tem Um que é só de redação? Oi? Já tem Um que é só de redação? Mas tem dois grupos Diferentes Das duas turmas Nossa Como agora A gente juntou Um grande coração de mãe Não precisa mais Dos dois grupos Né? Então acho que Fica mais fácil A comunicação assim Beleza? Galera Vamos terminar Então por hoje Eu espero Que tenha sido Uma aula produtiva Para todo mundo Que vocês tenham aprendido Bastante coisa Como eu aprendi Fazendo essa aula É João manda Para vocês Então depois Então é isso Muito obrigada Pela presença De todo mundo Muito bom ver vocês É E na semana que vem A gente está aí de novo Ok? Tchau 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 Tchau